Ontem, em 1º de maio, celebramos o Dia do Trabalhador, uma data importante para lembrar da luta pela valorização e proteção do direito de todos os trabalhadores e trabalhadoras. Nos últimos anos, ocorreu um retrocesso nesse cenário, especialmente após a aprovação da Reforma Trabalhista. Ela retirou direitos que haviam sido conquistados ao longo de décadas. Esse ano, lembramos os 80 anos da CLT. Getúlio Vargas foi o seu criador, em 1943, para garantir a dignidade, a vida dos que dão o suor pelo desenvolvimento do país. A Reforma Trabalhista aprovada, em 2017, tornou precar as relações de trabalho. Sobrinho, a palavra, precarizar, tornar instável, sem garantia, deixar incertos, sem horizontes. Essa reforma reduziu direitos, contribuiu para a queda de rendimentos e aumento da informalidade. Incentivou a terceirização em todos os setores. Hoje, sabemos que a terceirização da atividade fim propulsora, ela é, do trabalho escravo. Por isso, apresentamos um projeto com a finalidade de barrar a terceirização da atividade fim. A Reforma Trabalhista defuncutou o acesso do trabalhador à justiça do trabalho, reduzindo o acesso gratuito aos tribunais e até prevendo que trabalhadores tenham que ressarcir empregadores caso percam processos. Ela reduziu o poder dos sindicatos em negociações e ainda comprometeu a sustentabilidade financeira das entidades, tirando delas, por exemplo, o valor que é arrecadado por meio da contribuição sindical. Aderiu à possibilidade de empregadores reduzirem os salários dos empregados. Possibilita a diminuição do pagamento de horas extras. Estabeleceu um negociado sobre o legislado. Nítido atentado à dignidade. Porque existe uma lei, como é que eu vou estabelecer um processo de negociação que desrespeita a própria lei? Isso é um negociado sobre o legislado que espero eu que a gente possa reverter no Estatuto do Trabalho. As legislações não podem beneficiar somente um lado do cenário, como foi naquele momento, infelizmente, triste da história. Partimos do princípio que não pode haver dois P's e duas medidas. Os direitos e deveres são iguais. É fundamental que o Brasil retome o equilíbrio da relação capital e trabalho. Quem mais perdeu com a reforma trabalhista foram os trabalhadores. Conforme o Diese, no segundo semestre de 2017, antes da reforma trabalhista, um trabalhador brasileiro recebia, em média, R$ 2.744. Cinco anos depois, segundo semestre de 2022, ele ganhava R$ 2.652, ou seja, menos R$ 120. Prometeram 5, 6, 7, 10 milhões de novos empregos, o que não aconteceu. Pelo contrário, o desemprego aumentou. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, cerca de 39% dos trabalhadores brasileiros são informais no Brasil. Construi um grupo maior do que os trabalhadores que estão com carteira assinada, que são R$ 36,3 milhões. Penso que é fundamental que continuemos lutando pela garantia do direito trabalhista. Os desafios são enormes. É preciso, primeiramente, que estejamos todos unidos nesse sentido que eu destacar, que foi proposto na Comissão de Direitos Humanos do Senado, via sugestão legislativa, o novo Estatuto do Trabalho, que poderia substituir a reforma trabalhista, do qual eu trabalho nesse grupo e fiquei como relator. Esse novo Estatuto está sendo discutido com entidades sindicais, centrais, entidades de classe, juristas, pesquisadores, professores. Cito aqui algumas entidades. Associação Latino-Americana de Juízes do Trabalho, Associação Nacional dos Magistrados de Juízes do Trabalho, Sindicato Nacional dos Auditores do Trabalho, Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Ele tem como objetivo assegurar a proteção do direito dos trabalhadores. Sobrinho aqui, sem prejuízo para a geração de emprego e a própria competitividade das empresas. Alguns pontos que constam lá, seu presidente. Contrato de trabalho, jornada máxima de trabalho, piso salarial, igualdade salarial entre homens e mulheres, teletrabalho, período de desconto e isonomia salarial, salário mínimo, salário e maternidade, aviso prévio e direito de greve. Somo ao total mais de 300 artigos. O novo Estatuto do Trabalho está em discussão e não é um texto fechado. Está dialogando com todos, executivo, legislativo, judiciário, trabalhadores, sindicatos, federações, confederações e também com os empresários. Buscamos o relatório final, que contemple a todos de forma equilibrada, trazendo no seu princípio a promoção dos direitos sociais, humanização das relações do trabalho. Buscamos a construção de uma sociedade justa, fraterna, solidária e democrática. Combatendo todas as formas de discriminação e preconceito, racismo, trabalho escravo, precarização do trabalho. Garantindo igualdade de oportunidade à proteção em situação de adoecimento, acidentes e incapacidade. Queremos fortalecer as instituições, a democratização dos acessos ao mercado de trabalho, a facilitação do acesso e da permanência de pessoas com deficiência, de idosos e de jovens, entre outros segmentos. Protegendo a mulher, sobretudo a gestante, na busca incessante da igualdade. As novas tecnologias, os avanços da ciência e da humanidade estão fazendo com que novas profissões e mercado de trabalho se aproximem e os empregos surgem diariamente. Mas isso não significa exclusão. Queremos a inclusão com melhores condições de vida para toda a nossa gente. É importante destacar que o novo Estatuto do Trabalho só será aprovado se houver grande mobilização, pressão popular, mobilização da sociedade civil, que todos os trabalhadores estejam unidos na defesa do seu direito. O desemprego faz vítima em todo o país, em todas as idades, homens, mulheres, jovens, idosos, negros, brancos, índios. Sem trabalho não sou nada, não tenho dignidade, não sinto o meu valor, escreveu o poeta do rock. O Brasil tem cerca de 10 milhões de desempregados. A informalidade atinge mais de 35 bilhões. Fundamental é a redução da taxa de juros para que novos empregos sejam criados. Os juros altos paralisam a economia, a produção. A Selic está em 13,75, uma das mais altas do mundo. Esse enfraquece o crédito. Não chegamos em emprego, as pessoas não estão consumindo. Milhões passam fome, famílias inteiras endividadas, a pobreza aumenta. Seu presidente de registro, o presidente Lula, dentro do processo de reconstrução do Brasil, anunciou ontem, salário mínimo de R$ 1.320,00, aumento de R$ 18,00, aumento real, em relação ao valor de R$ 1.302,00. A faixa de isenção de imposto de renda, pessoa física, passou a ser de R$ 2.640,00, hoje é de R$ 1.900,00. Criação do grupo para discutir regra do trabalho, serviço de transporte, entrega por meio de aplicativo, chamada Uberização, criação de um grupo de trabalho entre oito ministérios, para a elaboração do Plano Nacional, igualdade salarial e laboral entre mulheres e homens. Finalizo, seu presidente. Em homenagem ao Dia do Trabalhador, reafirmo nossa luta por trabalho digno e justo, com garantia de direitos e valorização dos trabalhadores, sigamos em frente, unidos e mobilizados.